Música Estamos aqui na plena e hoje vamos falar de Pilates para a melhor idade. Vou conversar com a fisioterapeuta Daiele, que é responsável aqui pela administração dessas aulas. Daiele, a gente já contou aqui, quando eu lhe apresentei ao programa, que o Pilates pode ser feito por todas as idades. Quais os cuidados que tem que se ter a partir da pessoa, quando a pessoa passa dos 60 a 70 anos? Assim, a idade, eles podem fazer todos os exercícios também, assim como uma pessoa jovem. Lógico que a gente cuida o equilíbrio, então está cuidando com a postura. Às vezes pode ser que esse paciente tenha uma labirintite, também pode estar fazendo Pilates. Então, a gente vai ter esses cuidados, assim, com o conforto dele, né? Estar mais, assim, junto, sempre estar do lado para não ter perigo de queda, alguma coisa. Mas qualquer exercício, todos são liberados. E agora eu quero que a senhora conte para nós, quanto tempo faz que a senhora está praticando Pilates? Olha, desde o ano passado, né? Desde o ano passado. E para mim foi fantástico. Só se eu não fosse inconveniente, né? Mas de eu ter machucado, mas senão é uma beleza. É verdade, eu não tenho labirintite, eu não tenho nada cardíaco. A única coisa que eu tinha mesmo, que eu tenho mesmo, é terceira idade. Ai, que amor. Ai, a gente quer deixar claro aqui que a nossa modelo, ela não se machucou aqui no Pilates, não. Não, não, nem um pouquinho. Dentro do carro. Fui entrar no carro, senti aquela dor aqui, mexia, sem quebra, tendo um torcicolo, de repente... Machucou a coluna. Machucou a coluna. Você vê, aqui, machucou a coluna. Tá vendo? E o que a senhora sente, assim, quando a senhora pratica o Pilates, no que melhora a sua vida? Aí, tudo, até na postura, pois eu tava já ficando arcada por causa da coluna, que minha coluna é Copacabana, né? Legítimo. E daí, tudo, 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 tudo. Postura, circulação, disposição. Eu não tenho muito perfil pra ser uma pessoa, assim, quieta ou triste, mas afinal de contas, esse ainda... Motiva ainda mais. Motiva ainda mais. Eu posso fazer uma pergunta bem indiscreta? Pode. Que idade a senhora tem? 79. Meu Deus! Quando eu crescer, eu quero ser que nem a senhora. Agora, melhor do que nós três aqui, papiando, é você, literalmente, ver como você pode, sim. Que, independente da sua idade, você pode praticar Pilates. Aqui na plena, é claro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em seu documento Envelhecimento Ativo, uma política de saúde, uma atividade física, regular e moderada reduz o risco de morte por problemas cardíacos em até 25% em pessoas com doença do coração diagnosticada, além de reduzir substancialmente a gravidade de deficiências associadas à cardiopatia e outras doenças crônicas. Assim, o método Pilates estaria enquadrado nesse contexto para a prevenção primária, secundária e terciária de saúde. O método Pilates foi idealizado por Joseph Pilates e é um programa completo de condicionamento físico e mental, que tem como objetivo melhorar o equilíbrio entre a performance e o esforço, através da integração do movimento, a partir do centro estável e sinestesia realçada. Trabalhe o corpo como um todo, corrige postura e realinha a musculatura, desenvolvendo estabilidade corporal, necessária para uma vida mais saudável e longeva. A plena está repleta de promoções para você, nesse mês que homenageamos o Dia Internacional da Mulher. Olha só, você pode fazer peeling ultrassônico por R$ 60,00, massagem relaxante por R$ 25,00, peeling ultrassônico com peeling de diamante, mais o peeling químico e mais a hidratação facial. Todos eles por R$ 100,00, ou ainda o Ecos, que é para gordura localizada e celulite por R$ 30,00, Ecos e Endermo por R$ 50,00. Não perca mais tempo, corre para cá, vem cuidar de você. E é claro, o programa está sorteando vários brindes para as telespectadoras. A plena entrou nessa e nós vamos sortear uma massagem a quatro mãos, duas aulas de Pilates e uma limpeza de peeling com peeling ultrassônico. Três felizadas vão participar. Quer concorrer? Passa uma SMS 99419150 ou um e-mail para o programa, fabianaporelas, arroba hotmail.com. Boa sorte! Na próxima segunda-feira, vocês vão saber quem são as felizadas que estão ganhando prêmios dos nossos patrocinadores. Agora vem para cá, vem para a plena cuidar um pouquinho mais de você. Tchau! 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 Tchau!